De ordem prática, como que a gente faz, Luiz, para poder implementar uma nova constituinte? Olha, não é uma constituinte, tá? Isso começa por aí, acho que é uma constituição plena, já temos ela publicada, chama-se lá no site constituiçãolibertadora.com.br, vocês podem ler ela na íntegra, podem discutir, fazer a leitura artigo por artigo, está aberto para comentário, nós, eu sou o coordenador desse projeto, tem quatro a cinco autores que contribuíram, todos eles assessores parlamentares, assessores do Senado, juízes, então tem uma reforma completa do Estado, não adianta você fazer uma reforminha aqui e ali e achar que isso vai alimentar o conjunto, você tem que apresentar um conjunto novo, então isso é uma proposta, então vamos ter um debate aqui, não temos uma data específica, estamos coletando os comentários, já temos alguns ajustes que vamos fazer, então esse processo é muito mais com a sociedade de polir um texto na direção contrária do modelo constitucional que nós temos aí há mais de 100 anos, que é o problema brasileiro. Então, qual que é a ideia aqui de processo? é a gente transformar essa carta, essa proposta em algo orgânico, de debate da sociedade, se a gente eleger uma maioria de deputados, 180 deputados, a gente chama um referendo, e a gente pode chamar um referendo anexando essa proposta, então a constituinte não vai alterar nada da proposta, a proposta vem discutida da sociedade, os deputados que representam a sua sociedade chamam o referendo já com a carta constitucional debatida, então não vai ter aquele negócio de um deputado vem lá com um grupo de interesse, com um cartelzinho que ele representa, e vai botar lá um artigozinho que é para proteger ali o seu bioma de roubalheira, roubalheira, então é isso que é importante, a gente sair da questão de constituinte, não vai ser debatida em constituinte, ela é aprovada na íntegra por um referendo popular, só tivemos uma Constituição no Brasil que foi referendada popularmente, foi a que mais durou, a Constituição do Império, foi referendada pelas paróquias, agora todas as outras da República, tudo aqui é uma constituinte, promulgou ali o grupo de representantes, pronto, é por isso que não funciona, porque é uma carta constitucional que representa os grupos de interesse, não a população, não é nem referendado pela população, então nesse processo, depois assumindo que nós logremos sucesso, atingimos aí uma aprovação do referendo, o referendo seja positivo, aonde que surge a Constituição? Só depois de ter aprovado a carta, é a Constituição que vem para fazer a transição da atual carta de 88 para a nova carta que já foi aprovada em referendo, então esse é que é o processo que estamos delineando aqui, é bem possível, podemos fazer um ato administrativo do Congresso Nacional, mas precisamos de deputados e senadores alinhados com essa ideia, então sem essa maioria, tudo isso que eu estou falando, esse processo cai por terra, aí o mínimo que se pode se extrair dessa proposta, é a consciência de mudança constitucional, várias PECs podem ser representadas por vários deputados ainda, na atual Constituição de 88, com limites, nunca vai funcionar tão bem, exatamente porque tem cláusulas pétreas aí, da atual Constituição, que é impossível fazer uma reforma completa, ou menos tocar em alguns artigos, sem fazer uma reforma completa, por isso que eu prefiro a reforma completa, e o debate na sociedade, e não na Constituinte. Com vocês, deputado Luiz Felipe, gente, sensacional, salve de palmas para ele. Deputado,